Lembro que vem a gala expectante para ganhar. Claro, claro. Sim? Boa tarde. Sim, sim. E vai ganhar? Tenho certeza que vou ganhar. Trabalhou para isso? Trabalhei. E todo aquele que trabalha é para ganhar. Quem planta é para cultivar. Exato, exatamente. O que é que acha dessa iniciativa? Aliás, queria dizer, quem cultiva é para poder, exatamente. E o que é que acha dessa iniciativa da Rádio Moçambique Comação Ampla? É uma boa iniciativa, é uma boa mesmo. Sendo artista, gostaria que isso repetisse várias vezes. Várias vezes, como se chama, como nosso amigo, não é? Isso gostaria que acontecesse aqui em Nampula também. Valorizar aquilo que é a nossa cultura, valorizarmos. Exato, exatamente. Muito obrigado, Lembro que. Boa sorte na primeira gala da Rádio Moçambique Comação Ampla. Muito obrigado. Aí está a entrada do grande artista da província de Nampula. Ele se chama-se Lembro que. É inconfundível desta parcela do país.